Abertura Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo o seu amor Eu me rendo o seu amor Eu me rendo, eu me rendo Eu me rendo, eu me rendo Eu me rendo, eu me rendo O rei de Deus, o mundo da vida E sempre da paz, o mundo de Deus O rei de Deus, o mundo da vida A vida, Jesus, Jesus A vida, Jesus, Jesus A vida, Jesus, Jesus A vida, Jesus, Jesus Eu me rendo o seu amor Eu me rendo o seu amor Eu me rendo o seu amor Eu me rendo, eu me rendo Eu me rendo, eu me rendo o seu amor Eu me rendo, eu me rendo o seu amor Eu me rendo, eu me rendo o seu amor Eu me rendo, eu me rendo o seu amor Eu me rendo, eu me rendo o seu amor Eu me rendo, eu me rendo o seu amor E aí